Ele é das laras, DJ Adam Foxy, cê tem pulo um guzo, tô esquivando das zelas Tô esquivando das zelas, tô esquivando das zelas Poco a pouco vão arrastar, daqui a nada vão arrastar Poco a pouco vão arrastar, daqui a nada vão arrastar Esquiva, 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 esquiva Tô detravo, estou atravado, dicas banais, estou toda rixa Já estou tipo beck-down, tentas comigo de medo finta Sou do bem-fica, não sou do bem, dá muito menos roxa a padaria Vai chamar reforço, vou te fazer duas rias Sou devoradora, vou limpo panteira, espelha do passo do teu Ponto pra atacar, sou mesmo boa como eu, eu Detesto, destaca a força que faz vendenda pela fama Armadas é gigante, mas não tem nada, estou acabada Aqui a chuva derrima, aqui o choro derrima, aqui o choro derrima Poco a ticara, senta na cara Vou causar transtorno, danos que eu faço, eu não me importo Avacadum é sua avatar, tenho berita no futuro Porque cultura me corre no sangue Tô esquivando todas elas Esquiva, esquiva, esquiva Atalante nossas minhutas, chamem de futurista fina Esse nome foi atributo, estou a caçar a faca no game Tô me mudando, todo mundo tá lento, mas vou que aqui serão escolhidas Nem que a voz de alguma bruxa, bater a vassoura delas Isso torce com todas elas Tanto trabalho e tanto esforço, brevemente vão me ver nas telas O futuro não é amor, mas pode esquecer que uma grande estrela Nunca atende com a bislay, porque nós somos sempre estrelas Tô esquivando todas elas Poco a pouco vão lhe arrastar Daqui a nada vão lhe arrastar Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva, esquiva Pa esquivar todas elas Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva, esquiva, esquiva Pa esquivar todas elas Pa esquivar todas elas Pa esquivar todas elas Nunca atende com a bislay Porque nós somos sempre estrelas É, ou não, 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 ároche DJ, eu não fôs Tchau, tchau.